E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o LHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Obrigado, né parceiro, que agora você tá errado, eu até falo, que falo lá na arte, mas não vou explicar que agora você tá revoltado, você ganhou lá na minha quebrada, ô meu parceiro bem lembrado, lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual, aqui na frente você ia ser cobrado. Aí eu f***, eu não sei, três, dois, um, então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima, sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina, você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina, você quer me cobrar? Tudo bem, só que já era meu mano, sabe que eu mando rima, verso sempre anima, antes de você, querer cobrar alguém, vai lá em um estadual e participa. Ixi, ele cabejou, você tá ligado, olha eu vou matar, realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado, mas pelo visto ele tem nada pra me passar. Aí, sinceramente, agora eu vou te falar uma fita, você tá ligado, consigo no caso, você é um arrombado, não tem nada pra pagar, se o quesito é cristal e você é só um zé pagão. Logo você quer me chamar de zé pagão, mano, você é um f***, acho que você tá me confundindo, quem tem sua carreira foi você, pagando de bandido. Aí, eu tive que ser uma camarada, porque pra mim ganhar várias batalhas, nunca paguei de bandido na minha quebrada. Só que você esqueceu uma fita, essa rima tá batida, você sabe, passou batido. Mas não tá ligado que esse cara na batalha agora tá querendo até ser meu inimigo. Você falou que eu ganhei foma na minha música só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar foma lá na música, eu já espancava esse erro de fundido. Como? Como foi isso? Explica que pede o moleque. Entendi a rima, sabe que eu não sou um pedibreque. Eles pedem rima e cê é pedibreque. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap. Edição de trap. Mano, cê tá no passado. Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias, mas não tá ligado, não tá ultrapassado. Eu vou te falar uma fita, camarada. Você tá ligado que pra mim cê é um otário. Cê tá perdendo tempo aí, conta no folhinho. Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário. Palmas e barulho pra essa batalha! O que você me dá sorte? Bang da morte, nós dá pro pé pra te matar. Falei no Vasco, cê vira churrasco. Depois da batalha cê vai jogar lá. Porque o Vascão é tradicional. Conhece o gigante da colina. O Big Mike também é. Só que ele é o gigante das rimas. Ele é o gigante, ele falou que é o gigante aqui da colina. Cê é o gigante, talento pequeno. Que acho que toma uma grande colina. Você nunca e morrida, você tá ligado. Mano, que agora o Apolo é interessante. Você falou até de Ituano. Meu talento vem de lá, porque ele é gigante. Seu talento tá no deserto. Sua procura paga de perto. Realmente eu tomei a pílula. Porque meu mano, onde que eu tô vendo? Coincidentemente que eu sou com desafio. Sobre isso quando você tá precisando. Mano, eu tô precisando, mas no momento eu nem preciso. Cê tá querendo se conhecer agora, meu mano. Cê sabe que agora eu só improviso. Você perdeu pro Apolo. Vamos apostar, cê quer fazer um pique. Cê falou até de pílula. Cê esqueceu. Porque cê tomou a da matriz. Vamos até apostar. Você perder pra mim na internet. Pelo visto vou ganhar a batalha. E o saldo tá grande no Estrela Bet. Cê não entende, meu mano. Quem cê não tem pauta. Como você não é favorito. Eu achei que só a DT tá alta. Então quem aposta, meu mano, vai ganhar alto. Porque o Apolo tá em cima do foco. Pra matar agora, mata esse MC. E se pegar a sua cara no assalto. Cê falou até de Estrela Bet. Mano, eu nunca tô te entendendo. Na verdade, eu tô te dando pancada. Então Estrela, o que cê tá vendo? Então Estrela, o que eu tô vendo? Realmente o céu estrelado. Veja as estrelas que tão no meu time. Mas o Apolo não tá do meu lado. Você tá vendo? Essa parada, meu mano. Quem agora eu tô mandando? As estrelas já estão no meu time. O Apolo só tá orbitando. Oxe, as ideias dele. Você que é o som. Você que faz a rotação. É porque eu sou Antares. Estrela sozinha que brilha na escuridão. Você tá ligado? Meu pano que agora é hipocrisia. Só o Big Mike sozinho tá valendo as 3 maria. Porfa... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Se fureu, vai pra fala. Vai pra fala. Igual a bola, igual a bola. É só Juher Lala, só Juher Lala. Meu mano sabe que agora eu sou sacai. Falou um monte de bagulho mas já vi que tu neve cai. Você quer falar do cunt, meu mano, só que você sabe que você é muito famoso, improvisado Você quer falar do cara, não, você é ligado Você sabe, mano, que você vai se amassar de todos os pés Meu mano, sabe agora que cê tá de capegado Só na hora do cunt, porque eu sei do pix pro jurado Aí mano, cê é muito perdoado, mano, você vai pro que eu ri, mano Eu não tô entendendo o que é essa pizza agora que ele tá falando Aí mano, eu vou calar o bagulho pra você, seu cuzão Quando eu te pôr em fazer um destinho, não vai fazer você ser uma copião Então vai no final, cê é um papelão Você falou uma pá de bagulho, só que eu entendi qual que é a pizza Esse cara aqui é que é em túnel, ficou falando merda do Krauk Sem maldade, agora é o dia da lima, quando fala coroche Aí ele só manda ele pra lima É isso que cê tinha pra fazer? Aí a porta é ali, vou apresentar lá pra você Sabe, meu mano, tá rimando cheio de medo Fraco pra caralho, mas fica tranquilo, vai voltar pra casa mais cedo Lógico que eu tô comendo, cara feia na minha frente, pelo amor Sem maldade, mano, você é curto, cara feia, só que me é rimador A porta tá ali, realmente seu cuzão Vou te apresentar lá pra porta, a porta que tem pra sete, palmo no chão Essa é a sua bolha de caralho Tá ligado que eu sou da favela, eu já conheço, eu já passei fome Falou de inferno, eu já vi lá dela Mas fica tranquilo, meu mano Cê sabe que eu sou cruel, eu nasci no inferno Mas pros meus filhos eu vou dar o seu Na hora legal, o problema é a família seu É uma coisa que ninguém te perguntou O problema é muito menos meu O seu filho do seu pai é o seu Agora tudo não é coerente Você morou no inferno, mas hoje trompou uma pega bem na sua frente Esse mulher quer que eu bosta do caralho Pra ver que esse mulher que eu bosta Falei de família, ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo, meu mano Vai ver no rimar, te situa Você não tá ligando mesmo, não As duas só importam se a dor for sua Realmente a minha família importa pra mim Sua família importa pra você Mas eu corro pra sua família E pela minha família eu vou correr Só que agora, meu mano Eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse que ele é rimazinho Da família ele era desertado É isso Vamos dar uma palma sobre minha palma Gente, quando eu não vivo o meu máximo Eu gosto de dar roda e componente Pois sei que eu posso fazer melhor Derrubo você, teu ego, tua prepotência Efeito dominó Eu sei que você tá melhorando Nas últimas semanas Rimas em brasa Será que é uma coincidência Com o fato de que eu tava descansando Tava lá na minha cara sem colar Porque quando me vê você treme Na minha frente parece gelatina A diferença do guri para o Johnny Além da qualidade do freestyle É a potência da minha rima Pra você compreender Vou Faz até tua cara sair pra fora Faz você ter nojo depois querer ir embora Faz em tudo a tua mente Eu tô na desabora Vai se fuder É o que eu tenho pra te dizer Só punchline E faz a minha cara sair pra fora Eu tô pagando pra ver Porque até agora eu não saio Meu maldo assim Você falou que eu tenho medo do sistema Eu rimava quando o Bolsonaro tá no poder A gente tem que ter medo de mim É diferente a brincadeira Você sabe que na sua frente eu não tremo Quando eu rio mais ou menos Eu dou um round proponente A gente vai criando esse lugar Mas eu não queria mesmo Fala de graça meu mano Sabe que eu sou sagaz Se você tem o melhor pra fazer Então para de falar Chega na sua hora e faz Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano, me ignore Óbvio você Johnny Que sempre que chega na batalha Toma um tol Sai de fora Eu vou abrir o story Por outro que eu te mando pra cama Você é público É o que fica a geração da rima Mas só que você reclama a penta nova Ele falou que eu choro no story Mas escutou o que ele falou agora Mas você esqueceu de falar Que antes de eu chorar no story Eu chego aqui e faço história Sabe mamando que eu rimo sem zelo Até tirar a máscara Nem preciso de máscara Olha pra mim Eu sou seu pior pesadelo Você tirou a máscara Rupa obrigado por avisar Pois não tinha percebido Pois você é teu Enquanto o alto é tua boca Tenta mandar uma rima Só prova que é enrugido Nossa, ele faz história Por isso que agora Você não entende nem apetece Você nunca faz história No palco você faz story Pois ele dura 24 horas e desaparece Entendi Tá ligado meu mano Sabe que eu sou eficiente História dura 24 horas E você que eu não consigo durar Um minuto e meio na minha frente Você tá assim na tua boca Você sabe que eu te mando até o fim Eu vou levar os jovens O palco da rede Pelo da parede O palco quer perder pra mim Aê 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 Tornada Toma essa rima Que é de boa É de graça Vai chegar tranquilo Sua lata arreglaça Quando você vê que no teu Vou desci na praça É melhor do que fazer O seu tinha nós sem graça Soado e fudido Copiado, cuspido Achando que você é dono Dessa fita amigo Mas segue pra mostrar Que eu nunca aqui me aventuro Eu deigo seguro Faço que eu quero Meu jogo é duro Daquele jeito Que você não joga Mais uma vez, ô borocos Mais uma vez, ô borocos Então eu rumo agora Só que você não tem ideia Um jogo de console Você vem falando de futuro Não tá maduro Se realmente seu jogo é duro Mas você é um bunda mole Fazendo corpo mole Você não tem raça Por isso você não ultrapassa Vai, isso aqui não é a praça É nossa, eu tenho que fazer um fofoda E não que você ache a graça Eu tava aqui, reparto o verso Você tá disperso Você não reparou Há três semanas atrás Ele que indicava o Jaya E no dia de hoje Adão Full, você copiou Mentira, sou moção Porque eu sou o girinal Pra copiar o cara Daquele que ficava dando o flow em call Eu prefiro ser atleta E tentar mandar o mortal É melhor pra você Eu sou o que você tá morando Sou aquele gengão Que eu ligo todo o vital Coral, coração É querencial De arribar, ser eterno Eu mando o imortal Mando o imortal Eu mando o fatality Acabo com você Que essas ideias de bases Você não é imortal Porque o diabo vai acabar O seu tempo hoje é esse Você não vai me voltar Eu não quero me voltar Não quero acabar Você que é da mortal Eu quero imortalizar Então vai patinar de carrafa Porque você é a Daiane dos Santos E o Jota dos Orixás Caralho, não Essa é a visão Terceira ou seja Irinal e vou falar Não tem que puxar pra religião Você puxa seu Jorixá E vai fazer uma oração Eu quero imortalizar Que a oração é a fé Sabe que agora Meu parceiro Você é Miguel Você é alienado Porque você não tá de pé Não sabe diferenciar Ter religião e ter fé Você falou o Jirinal três vezes Seu bagulho é trocar sílaba Depois de hoje Vai ter que trocar as a vida lá Vai eu te mostrar Que essa porra é ruenóis Porque pode ter a rua Mas não é o de cavões Não mesmo Por isso que tem vários de nós Aí chegando Meu parceiro É por isso que eu tenho que chegar Mostrar como eu tô falando Sou destacado No momento eu sou diferenciado Troco uma sílaba de lugar E agora troco você de lugar Tá mandado Mudar de lugar Tá mandado Por esse motivo Pra mim você é fraco E tá parado Só que quando o trap surgiu Vários MC foi criticado E você fazendo o mesmo Só tem isso me julgado Eu não tenho te subjulgado Muito menos Meu parceiro ser amigo Você não é sujeito Mas não tá entendendo O meu objetivo Eu não quero te julgar Quando o trap chegou Foi inovação Para os que sempre a pista Quando o rap chegou Ninguém foi sujão Ninguém foi sujão Ninguém foi limpo Também ninguém foi ouro Então mano é o garimpo Sabe por que que eu falo Que é rua é nóis Não entendo o seu objetivo De onde eu vi É só escola de boys Ah, se é escola de boys Tá vendo como você Tá aprendendo errado A rua é nóis não A rua é ela Nós tá pegando o aprendizado Mas é tudo aluno O esforçado é voadora Nós é escola A rua é professora A rua é professora Eu sou a diretoria Mas eu te garanto Que aqui eu não te expulsaria Você já ouviu essa antes Você não entendeu meu mano Perdei há seis anos Não aprendi porque Tava ensinando Precisa voltar com a rima do mano Desse jeito eu vi Que é isso mesmo Que ele tava te passando Então continua sendo aí O futuro trap está Que não tá querendo evoluir Sua neta mesmo É só enganar Ai, 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 ai